E o primeiro-ministro português disse esta tarde que o Estado não vai tolerar atos de violência como o que assistimos na zona metropolitana de Lisboa. Luís Montenegro não é contra as manifestações que são feitas por estas comunidades. Diz que o governo está a trabalhar para a sua integração, mas a violência de ontem é inaceitável. Não podemos tolerar de maneira nenhuma a violência. E as forças de segurança têm sido muito competentes em conter essa onda de violência. Mas se eventualmente tivermos de endurecer essa contenção, nós teremos de o fazer. E espero sinceramente que possa preponderar o consenso e o respeito por todos os cidadãos e pela ordem pública. Depois, ainda no âmbito das ações de coordenação que o governo tem promovido, amanhã mesmo será realizada uma reunião com os senhores presidentes de Câmara e autarcas da área metropolitana de Lisboa, no decurso da qual poderemos aprofundar a melhor maneira de suster estes episódios de violência, e eliminá-los e estabelecer aquilo que é do interesse público e do interesse do país. Que é um diálogo entre o governo, entre as forças de segurança e as comunidades que vivem na área metropolitana de Lisboa, e em especial em alguns bairros onde os problemas sociais são conhecidos e merecem, obviamente, a nossa intervenção.